Pra gente falar sobre esse caso aí do carro que capotou na BR-060, um corpo... Olha a imagem do carro capotando. Meu Deus, olha o corpo saindo ali. Eu falo agora com o Tenente Coronel Euler Barbosa da Silva, da Polícia Militar. Meu amigo Coronel Euler, que tá fazendo aí um grande trabalho agora no Sudoeste Goiano. Até pouco tempo tava aqui no sétimo, né, mestre? Tamo aí junto, viu? Comitivo. Como é que foi isso aí? Quais foram as primeiras diligências? Parece que vocês já conseguiram chegar ao motorista do veículo. Conta tudo pra gente. Boa noite novamente. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí da Record. Assim que a gente soube do fato aí desse capotamento, já deslocamos de imediato até o local. E conseguimos, através de patrulhamento, pegar esse indivíduo. Que assim que capota o carro, ele sai do carro correndo e vai pra uma mata. Então, as equipes da Polícia Militar aqui de Rio Verde deslocaram até essa mata e conseguiu prendê-lo. Ele nos informou que teria sido contratado, né? Esse rapaz aí nos informou que teria sido contratado e que, na verdade, a única missão dele aí nesse crime seria desovar o corpo. Mas eu não acredito nesse fato, né? Mas cabe à Polícia Civil investigar e ver o que realmente aconteceu. A Polícia Militar aqui, do 2º Batalhão, juntamente com a CPE, encaminhou ele e o outro suspeito. Para a gente é apenas um suspeito, por enquanto, que ele indicou que teria sido o rapaz quem havia contratado ele. E todos os dois foram encaminhados para a delegacia e apresentados lá à Polícia Civil aqui de Rio Verde. Para onde é o perfil dessa vítima? Uma moça de 25 anos, fisioterapeuta? É, ela é uma moça tranquila, né? Trabalhava. O perfil dela é esse, né? Esforçada. O carro era dela? Família. Uma pessoa de família. O carro era dela? Como é que é? O carro era dela? O carro era dela. Agora, esse ladrão aí que a gente prendeu, ele veio do Rio Grande do Norte. Estava há um mês aqui em Rio Verde, né? Estava cumprindo pena lá no regime fechado, por roubo. A família dele aqui em Rio Verde veio também do Rio Grande do Norte e o chamou para vir trabalhar aqui em Rio Verde. E o mês que ele estava aqui em Rio Verde já fez essa situação, né? Aquela que vem ditada, é ladrão, não tem jeito. É praga. É praga, é praga. Praga não tem conserto mesmo, não. Agora, esse outro suspeito aí que foi conduzido também, tem algum envolvimento pretérito com o crime ou não? De acordo com esse indivíduo aí, o outro suspeito que foi encaminhado foi quem o teria contratado. Seria uma pessoa que estava em um relacionamento com essa vítima, né? E de acordo com o autor aí, com esse ladrão, é ele que teria matado essa vítima. Meu Deus. Mas é difícil confiar porque... Como é que você confia numa pessoa com antecedente, como esse indivíduo tem, né? Agora esse levantamento vai ser feito pela Polícia Civil, eu tenho certeza que logo a Polícia Civil deve apresentar resultados dessa investigação. Mas parabéns pra vocês aí, né? Pela agilidade em conseguir chegar pelo menos a esse motorista e também a esse suspeito. Meus parabéns, viu, Coronel Euler? Eu que agradeço, uma resposta rápida e eficiente aí da Polícia Militar aqui do Estado de Goiás. Agradecer também o apoio da PM2, daí de Goiânia, da CPE daqui de Rio Verde, da Força Tática e todos os envolvidos, né? Aqui a gente tem uma integração muito boa com todas as polícias e todas as forças de segurança. E sempre a gente tem dado o resultado e a resposta nesses crimes contra a vida. Muito bem, um abraço aí a todos os policiais aí do batalhão em Rio Verde. Tamo junto, as portas do Cidade Alerta, como nos tempos já do sétimo batalhão, estão sempre abertas aqui, viu? Tamo junto, precisar, estamos à disposição. Alô, um abraço.